Site oficial do TGO está entre nós, todas as notícias sobre game, cinema e um pouco mais deste universo maravilhoso, você encontra em um só lugar. E se você é gamer e quer estar por dentro de tudo, o link está na descrição. Te espero lá, e agora sim, aperte o play. Death Strand Director's Cut é anunciado, além que Battlefield 2042 foi enfim confirmado. Essa é a notícia de hoje, quer estar por dentro de tudo o que envolve o universo gamer? Então não perca tempo e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante. E agora sim, aperte o play. Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e seja todos bem-vindos ao TGO. E galera, o seguinte, durante o Summer Game Fest, Death Strand Director's Cut foi finalmente confirmado para Playstation 5. O jogo da Kojima Productions teve um novo trailer após uma conversa com o apresentador do festival. E foi confirmado que o game terá uma versão exclusiva de diretor para o Playstation 5. Similar ao que aconteceu com a Liga da Justiça com o Zack Snyder, ou melhor, com o Snyder Cut. Pra você que não sabe, Death Strand foi lançado no final de 2019 para Playstation 4. E também foi um dos primeiros jogos exclusivos de Playstation, na verdade foi o primeiro, a chegar aos PCs, como aconteceu com Horizon Zero Dawn e agora com Days Gone. Porém, mesmo sem dar muitos detalhes dessa nova versão, o trailer mostrou uma caixa de papelão em alusão à franquia Metal Gear do próprio Kojima. E isso sugere que a nova versão de Death Strand deve ter mais elementos de Stealth e especialidade do Hideo Kojima. E esse trailer, na verdade, esse anúncio deu uma bugada na internet de certa forma, porque... tem alusão com Silent Hill? Na verdade, com um novo game de Playstation 5 chamado Abandoned. E caso vocês queiram um vídeo falando sobre toda essa polêmica, todo esse enigma, comenta aqui embaixo que o TGO vai trazer um vídeo dedicado a todas essas informações, beleza? Porém, no mais é isso, gamers. Caso surgem novas informações sobre essa versão de diretor de Death Strand, eu abordo tudo pra vocês aqui no canal, beleza? Battlefield 2042 é um novo episódio da franquia de tiro da DICE. Porém, foi confirmado algumas informações bem interessantes. Como já era de se esperar, Battlefield 2042 será um jogo com aspecto futurista. Tá aí o nome do jogo. Abandonado pelas guerras mundiais do passado. Outra coisa importante a dizer é que Battlefield 2042 não terá modo campanha ou famoso modo história, sendo um jogo exclusivo online, multiplayer. Onde contará com batalhas com mais de 128 players no PC e na nova geração. Já no Playstation 4 e no Xbox One, falando nisso o jogo será cross-gen, os jogadores serão limitados a 64 players. E isso aponta um modo beta royale para concorrer com o grande Call of Duty Warzone. Até falei isso se você não viu, o card tá aqui em cima. Porém, no mais é isso, gamers. Caso surgem novas informações sobre Battlefield 2042, o TGO vai abordar tudo pra vocês aqui no canal e também no nosso site oficial, que é o primeiro link da descrição. E pra finalizar, Battlefield 2042 chega no dia 22 de outubro para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One e PC. Bom gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pra ajudar que é muito importante. Rumo aos 600 inscritos. Um grande abraço e partiu! Um grande abraço e partiu!